Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Leonardo Hayd e hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais uma informação de material se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever aqui embaixo se no final você gostar, deixa aquele joinha para ajudar a gente e se tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu estarei respondendo a todo mundo então, se liga no vídeo depois da vinheta Bom galera, como vocês já viram no título e na foto de capa hoje eu vou estar trazendo esse carinha aqui, o snorkel esse aqui é um snorkel frontal no mergulho é muito conhecido, aquele lateral que a gente usa porém esse aqui é para natação vamos lá, como que coloca ele, como que funciona ele vem uma tira, como se fosse uma máscara a gente coloca ele na testa aqui virou coloca a boca e restira opa bom, o snorkel galera, ele é um equipamento onde a gente vai conseguir respirar só com a boca então como a natação, a nossa respiração é a inversa daqui no ambiente externo que a gente puxa o ar pela boca e solta pelo nariz com ele é a mesma coisa, a gente vai continuar puxando pela boca e soltando aquelas bolinhas pelo nariz beleza? o snorkel, ele é um equipamento muito bom para quem quer corrigir técnica tanto da pernada, quanto da abraçada, quanto do rolamento de tronco, quanto estabilização do corpo ele te ajuda em tudo esse aqui é um snorkel da Hammerhead eu ganhei ele de uma amiga minha, da Ari ele tem a válvula de... acho que é exaustão que fala aqui embaixo quando enche de água, eu assopro bem forte e a água sai por aqui e por cima então vamos lá o snorkel é um acessório de treino não é todo mundo que tem mas quem puder ter, que queira, tem a intenção de melhorar a técnica ele será muito bem vindo ele te possibilita que você nade sem interromper a sua respiração com braçadas então como a gente está sempre nadando e respirando ou lateral ou frontal ele faz com que a gente consiga nadar o tempo inteiro com a cabeça dentro da água e isso é muito bom, por quê? porque a gente consegue ver o alinhamento a gente vai estar sempre com a cabeça dentro da água olhando e a gente vai ver onde os nossos braços vão estar entrando se vão estar com a mão em posição certa se vão estar brecando enfim, o snorkel, ele é muito bom por esse motivo para fazer perna também, tá? ele por ter uma entrada de ar um pouco limitada, digamos assim ele é muito bom para o condicionamento pulmonar então ele vai forçar um pouco a nossa respiração e vai acabar ajudando nessa questão nessa questão de pulmão em adquirir uma resistência melhor de respiração, concentração em questão quando a gente for fazer perna e usar ele a gente vai estar com o corpo sempre alinhado vai estar podendo pensar na técnica esquecer de ficar respirando que às vezes a respiração atrapalha um pouco a nossa técnica quando a gente faz só braço ele também é muito bom que a gente, como eu falei vê a entrada na água, se está perto, se está longe consegue ver um pouco da alavanca essa parte da primeira alavanca então o snorkel é muito positivo, tá? ele basicamente é para quem quer corrigir a sua técnica e quem quer condicionar um pouco a respiração esse aqui foi um vídeo curtinho assim como eu estou tentando fazer todos os outros vídeos para não ficar muito extenso se você tiver qualquer dúvida, coisa que eu não falei aqui pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau